Música Uma das revistas mais respeitadas de crítica musical no mundo, a Billboard, não sei nem se isso aqui é uma atitude rock'n'roll, mas... Quero pedir desculpa de antemão, mas a Billboard diz que Nirvana é aquela banda rara, que tem tudo. Aclamação da crítica, o respeito da indústria musical, o apelo pop da rádio, até isso. E uma base sólida de rock universitário alternativo. Vocês concordam? Não? Olha aí. O local é esse lugar. Rock universitário talvez não, né? Mas vamos lá. Nos arredores de Seattle, na pequena cidade de Aberdeen, Aberdeen, não sei como é que pronuncia, a periferia da periferia da indústria musical surge a banda que em pouquíssimo tempo viria a ser aclamada pelas maiores entidades da crítica musical mundial. Essa banda ditou o comportamento de uma geração, não só pela música, mas pela atitude. Moá citou isso aqui hoje. Não é só sobre música, é sobre atitude. E estilo de vida que colocou na tela da TV anseios absolutamente contraculturais. Gritando, Eu ia cantar aqui, mas não vou me meter a isso. Uma geração de adolescentes e jovens despertaram para a necessidade de buscar a sua identidade, liberdade, e se desfazer das máscaras do status quo. Eu acho muito interessante essa busca. A busca pela liberdade, a busca por se desfazer das máscaras, e sobretudo a busca por identidade. A gente ouviu aqui também quem a gente é, quem eu sou de verdade. O Kurt Cobain, ele diz assim, dentre tantas coisas que ele fala nessa direção, de pensar sobre a nossa identidade, pensar sobre quem nós somos, ele diz assim, numa carta que ele escreve num momento crítico de sua vida, de sua breve vida, ele diz assim, A verdade é que eu não consigo enganar vocês, nenhum de vocês. Simplesmente não é justo, nem com vocês, nem comigo. O pior crime que eu posso imaginar seria enganar as pessoas, sendo falso e fingido. Eu acho muito interessante essa fala dele. Fico pensando com toda certeza, um dos trunfos do movimento grunge, final dos anos 80, começo dos anos 90, é fazer a pergunta certa. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Quem sou eu? Eu quero lembrar com vocês aqui de uma história de um cara que não entendeu esse negócio, ele fez a pergunta errada. Lá em Lucas 18, Lucas é um livro da Bíblia que tem alguns capítulos. No capítulo 18, esse livro conta pra gente que um jovem rico chegou pro mestre Jesus e falou assim, Bom mestre, o que eu preciso fazer pra viver pra sempre? Pra herdar a vida eterna? Esse jovem rico faz essa pergunta pra Jesus. Só que ele fez a pergunta errada. E a gente percebe isso porque a resposta de Jesus, ela toca não no ponto do que é preciso fazer pra herdar a vida eterna, mas a resposta de Jesus pra esse cara toca no seguinte ponto. Quem é você? A gente precisa pensar sobre quem nós somos. E assim, resumindo, em outras palavras, a resposta de Jesus pra ele seria o seguinte, você não precisa fazer nada pra herdar a vida eterna. Na verdade, você precisa se desfazer. Até porque não há nada que a gente possa fazer pra herdar a vida eterna. E alguém poderia perguntar, mas se desfazer, como assim? É, se desfazer de tanta coisa que você carrega, de tanta máscara que você usa, essa bagagem pesada que você não aguenta carregar, você precisa se desfazer disso. É por isso que Jesus chega pro cara e diz assim, você obedece os mandamentos? Ele fala, obedeço tudo. O cara era religioso. Ali, cumpria a risca. Então, olha só, você vende tudo que você tem, um jovem rico, e me segue. Em outras palavras, se eu tirar o seu título de jovem rico, se eu tirar a sua religiosidade, seus hábitos e costumes, se eu tirar tudo, o que sobra? A resposta de Jesus pra alguém que pergunta pra ele, o que eu preciso fazer pra herdar a vida eterna é, quem é você de verdade? Eu vim hoje à noite aqui pra ouvir Lumière e pra fazer essa pergunta pra mim e pra você. Quem é você de verdade? Quem somos nós, como indivíduos, sem rótulos, sem coisas que nos prendam, sem máscaras. Essas coisas que você pensa que definem quem você é, essas coisas que a gente insiste em valorizar além da conta. O discurso grunge traz essas questões. O Kurt Cobain traz essas questões. O Nirvana traz essas questões nas suas letras e nas suas atitudes. Eu tava pensando, eu chamo isso de as nossas credenciais pro amor, não é não? Porque no final das contas a gente quer se sentir amado. E aí a gente vai juntando coisas, achando que essas coisas vão definir quem nós somos. A gente vai colocando máscaras pra talvez esconder defeitos e falhas com medo de não sermos amados, de não sermos aceitos, de não sermos curtidos. E é muito interessante, é muito coerente nesse sentido o discurso grunge, porque, por exemplo, na música, eu espero não estar falando bobagem, mas eu li algumas coisas do Kurt Cobain, por exemplo, preocupado, à medida que a banda foi crescendo e se tornando famosa e gravando com os caras mais bombados, indo pra alguns estúdios melhores, ele tinha medo que a música dele deixasse de ser a música dele. No que diz respeito mesmo à timbre da guitarra, à sujeira, o som que ele conseguia tirar no quarto dele, ele queria compartilhar aquilo com as pessoas. E, às vezes, num estúdio muito bom, com superprodutor, o cara começa a polir o som, a mascarar o som, a maquiar o som, e, de repente, não é mais o que é de fato. Percebe? Uma coerência em tudo, até na questão técnica. Quem, de fato, nós somos? Tirando reverb, tirando brilho, tirando correção de afinação. A gente é um monte de coisa, não é não? Responder essa pergunta é muito importante, sabe por quê? Porque ela toca também na nossa origem, ela toca no nosso destino, de onde a gente vem, onde é que a gente está, para onde a gente vai. Responder quem nós somos. Se eu perguntasse aqui quem você é, a gente é um monte de coisa, não é? Quando a gente pergunta quem é você, a gente vai ouvir coisas do tipo eu sou divorciada, eu sou vegana, eu sou arquiteto, eu sou descendente de italiano, é clássica essa resposta, não é? Sangue quente. Eu sou feminista, eu sou militante da direita, aqui não tem nenhum, eu sou militante da esquerda, todo mundo aqui presente, eu sou gay, alguns, eu sou grunge, nordestino, emo, já passou, né? eu sou pai do João e do Gabriel, eu sou pastor presbiteriano, né? Misericórdia. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, orgulho mais ou menos, amor está precisando. Será que são coisas assim que nos definem? é isso que nos define? São esses rótulos que dizem quem de fato nós somos? E se a gente parar para pensar também na bagagem que a gente traz? Nossas histórias, marcas, traumas, abusos, é isso que nos define? Quem conhece um pouquinho mais, né? Do Kurt Cobain, eu vi um documentário, eu não lembro o nome, incrível, e tem uma fala dele muito interessante, que ele diz assim, eu costumava tentar explodir a minha cabeça segurando a respiração e eu achava que se a minha cabeça explodisse, meu pai e a minha mãe se sentiriam culpados pela separação deles. O Kurt Cobain era muito novo quando os pais dele se separaram e isso é algo que marca ele profundamente, que ele próprio diz que vai influenciar em algumas atitudes dele, algumas escolhas que ele faz na vida. Ele está falando de algo que marca ele profundamente, a separação dos pais, mas é esse trauma que define quem ele é? São traumas assim que nós também vivemos nas nossas vidas que definem quem nós somos? Dores, deficiências, bagagem, identidade de gênero define quem nós somos? uma discussão tão importante e acalorada nos nossos dias. Tem um cara chamado Paulo, meu xará, mas ele é apóstolo, apóstolo de verdade, diferente de alguns que a gente tem visto ultimamente, se autodenominando apóstolos, tem um Paulo de verdade chamado apóstolo que ele deixa um legado muito precioso e uma das coisas que ele diz é que em Cristo Jesus não tem judeu nem grego nem servo nem escravo nem macho nem fêmea não existe isso porque o criador ele não se relaciona com hétero nem com homossexual nem com direita nem com esquerda nem com rock nem com bossa nem com religioso nem com ateu ele não se relaciona com credenciais com papéis sociais ele se relaciona com pessoas que estão em busca de descobrir quem de fato eu sou o criador se relaciona com pessoas e tem uma coisa essencial fundamental que toca naquilo que nós somos que ele nos diz que ele nos revela algo muito precioso seja qual for a circunstância da sua vida seja qual for a sua condição atual algo que fala lá no fundo no fundo mesmo ele diz assim pode não parecer nessa noite ele diz pra você pode não parecer mas eu te criei a minha imagem e semelhança você é meu filho amado em quem eu tenho prazer e alegria pode não parecer mas eu te criei a minha imagem e semelhança você é minha filha amada em quem eu tenho prazer e alegria essa declaração soada por essa voz é revolucionária livra da morte evita o suicídio é assim que Deus traz de volta a nossa identidade é assim que ele responde a essa pergunta quem eu sou uma resposta definitiva e profunda do criador pras suas criaturas que são mais do que criaturas são filhos amados é muito interessante porque o pai ele diz isso pro filho Jesus antes de Jesus fazer milagres e se tornar conhecido antes de Jesus começar o seu ministério na verdade ele ainda não tinha mostrado o seu valor digamos assim e Deus chega pra Jesus e fala você é meu filho amado em quem eu tenho prazer e alegria isso revela pra mim e pra você que ele nos diz isso sem que haja necessidade que eu e você demonstremos alguma coisa ou façamos esse amor valer não existe nada que eu e você possamos fazer pra sermos amados pra alcançarmos alguma coisa desse Deus pra nós ele diz isso antes de tudo antes de eu e você existirmos ele já nos dizia isso já soava no meio do nada seu nome soava e ele dizia você é meu filho amado até que então ele nos traz a existência mas isso foi depois ele diz pra gente que a gente é filho amado antes mesmo da gente existir no projeto que ele tinha antes de tudo hoje aqui um pouquinho antes a gente estava fazendo uma prece aqui antes de começar e a gente estava lembrando juntos aqui que esse encontro aqui ele foi pensado planejado por Deus há muito tempo atrás na eternidade lá pra trás e a gente não está aqui por acaso a gente está aqui pra ouvir essa verdade a respeito de quem nós somos verdade que transforma mas será que a gente merece filhos amados com tantos erros tantos vícios tanta indiferença me parece que o Kurt Cobain era alguém muito lúcido nesse sentido de saber a respeito de não merecimento eu compartilhava hoje com o Gustavo tem uma frase dele que é assim ele diz assim se você me odeia entra na fila ok agora se você me ama pensa bem talvez eu não mereça ele tinha razão ele tem razão eu e você não merecemos amor de ninguém muito menos de Deus só que Deus não me ama Deus não te ama porque eu tenho valor porque você tem valor Deus me ama Deus te ama ponto e depois que ele ama a gente sim a gente passa a ter valor o amor dele por nós nos empresta valor nos traz valor valor imensurável eu não preciso provar nada para ninguém nem eu nem você porque todos nós antes dos rótulos que a gente possa ter das conquistas que a gente possa conquistar todos nós já existimos no coração de Deus antes de tudo até que ele nos chamou a existir por isso não faz sentido a maioria dos parâmetros das credenciais que a gente usa para para tentar definir para tentar buscar valor hoje o Deus criador cantado aqui pela Lumière ele nos convida a revisitarmos quem somos a partir do que o nosso criador diz que nós somos se a gente tiver isso como referência como essência se a gente levar isso em consideração a gente pode ser o que a gente quiser a gente pode ser o que a gente precisar ser seja quem você quiser seja quem você precisa ser não deixando de considerar quem você é a partir do que o criador diz que você é seja quem você quer ser seja quem você precisa ser a partir da sua essência nossa origem nosso destino nosso valor como filhos amados de Deus você é filho amado de Deus você é filha amada de Deus quero te convidar para se for possível se você concordar fechar os seus olhos e a gente ter uma palavra de oração não sei qual é a sua religião no que você crê mas eu queria te convidar nessa hora para a gente ter uma palavra de oração falando com esse Deus que diz quem você é que diz quem eu sou que revela quem nós somos a partir do seu amor que se revela em Cristo Jesus que veio a nós para sofrer a nossa dor para compreender os nossos dilemas para sentir na pele aquilo que a gente sente para se identificar com a gente com aquilo que nós somos filhos amados enquanto eu oro quero chamar a galera da banda aqui para rolar mais um som aqui para a gente terminar de quebrar tudo aqui na frente Deus muito obrigado porque o Senhor age de maneira extraordinária nos revela coisas extraordinárias enquanto a gente pisa no chão do ordinário no nosso dia a dia em meio aos nossos questionamentos em meio as nossas canções em meio ao som das nossas guitarras distorcidas nossas músicas nossas atitudes nossos movimentos muito obrigado porque em meio a tudo isso a tua graça a tua misericórdia o teu amor nos alcançam muito obrigado porque pra ti não tem rock não tem bossa não tem homo não tem hétero mas tem filhos amados e é muito bom a gente saber disso Senhor mesmo sem compreender por completo o que isso significa a gente pede que nessa noite a partir daqui ao longo da nossa caminhada no nosso dia a dia nas nossas lutas a gente possa ir compreendendo um pouquinho mais disso o Senhor possa ir se revelando pra nós e a partir disso da tua revelação pra com a gente a gente se conheça porque isso é consequência quanto mais te conhecemos mais nos conhecemos quanto mais conhecemos o nosso Pai amado mais nos compreendemos como filhos amados aquilo que somos essencialmente muito obrigado por isso muito obrigado por essa noite de arte de rock and roll de música de atitude aqui na Glocal obrigado pela vida de cada um aqui presente em nome de Jesus Cristo amém tudo que a gente mais deseja mesmo não sabendo bem do que se trata tudo que é sorriso de felicidade a gente encontra no mesmo lugar amém amém o bebe as as